No vídeo anterior, ficámos a conhecer, espero eu, a ideia de que está por trás da equação dos gases perfeitos. A pressão vezes o volume é igual ao número de moléculas que temos vezes uma constante vezes a temperatura. É simples e espero que tenham percebido como obtivemos esta equação. A pressão é inversamente proporcional ao volume e é por isso que estamos a multiplicá-la. E é por isso que estamos a multiplicá-la pelo volume. Podemos colocar o volume em denominador deste lado da equação. E a pressão é proporcional ao número de partículas e à temperatura. Mas agora vamos aplicar esta equação na resolução de alguns exercícios. De facto, saber apenas isto não chega. Suponhamos que temos, deixem-me ver, suponhamos que temos um recipiente de 2 litros. Imaginemos que temos um balão de 2 litros. Um balão de 2 litros. Um balão de 2 litros. Que contém hidrogênio no estado gasoso. E o hidrogênio a que me refiro é a molécula diatômica. Cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Vamos assumir que a temperatura é 30 graus Celsius. Vou usar outra cor. 30 graus Celsius. Minha cabeça está mesmo a funcionar mal. 30 graus e não 30%. 30 graus Celsius. E vamos assumir que medimos a pressão no exterior do balão e que era 2 atmosferas. 2 atmosferas. A pergunta que vos coloco é quantas moles de hidrogênio temos? Quantas moles temos? Quantas moles temos? Quantas moles temos? Então, vamos aplicar a nossa equação dos gases perfeitos. Como estamos a trabalhar com litros e atmosferas, temos de nos certificar de que usamos a constante de proporcionalidade certa. Habitualmente, utilizamos a pressão em atmosferas. Vou escrever todas as unidades. 2 atmosferas. 2 atmosferas vezes o nosso volume. 2 litros. 2 litros. 2 litros. 2 litros. 2 litros é igual a 2 litros. N é o número de partículas que queremos calcular. E queremos calculá-lo em moles. Mas para já mantemos o N. É igual a N vezes R. Vezes R. E qual é o nosso R? Já falamos sobre o R mais em promenor. Vezes R vezes T. Podem sentir-se tentados em colocar aqui 30 graus Celsius. Mas em todos estes exercícios, isto é, em geral estes exercícios com gases ou termodinâmica, enfim, sempre que temos cálculos que envolvem a temperatura, devemos convertê-la para Kelvin. E para se relembrarem do que é o Kelvin, é apenas uma escala diferente. Então, por exemplo, a temperatura mais baixa possível que se pode atingir no Universo, quando a temos em graus Celsius, vou desenhar aqui uma escala de temperatura. Esta é uma escala de temperatura. Vou desenhar duas. Uma em graus Celsius e outra em Kelvin. A temperatura mais baixa possível que se pode atingir no Universo, quando falamos da temperatura mais baixa possível, estamos a dizer que, em média, a energia cinética das moléculas ou dos átomos é igual a zero. Não estão a mover-se. Estão estacionários. É difícil. Em graus Celsius é igual a menos 273,15 graus Celsius. Então, o zero ficará alguros por aqui. O zero corresponde à temperatura a que a água congela. Aqui são 100 graus. É a temperatura a que a água ferve. Agora, se tivermos algo à temperatura de 5 graus, 5 graus, e algo à temperatura de 10 graus, se olharmos para a escala em Celsius, ficamos com a ideia de que a energia do que está a 10 graus é o dobro da energia do que está a 5 graus. Tem o dobro da temperatura. Mas quando olhamos para a distância até ao zero absoluto, 10 graus, vou tentar desenhar isto, a distância até aos 10 graus é esta. E a distância até aos 5 graus é esta. É quase igual. Os 10 graus Celsius correspondem apenas a um pequeno aumento relativamente aos 5 graus Celsius. A distância é quase a mesma. Não corresponde ao dobro da temperatura. Foi por isso que criaram a escala Kelvin. Porque na escala Kelvin, o zero absoluto é definido como zero. Zero Kelvin. Então, isto aqui é zero Kelvin. E zero Kelvin corresponde ao zero absoluto. Então, o que é zero graus Celsius? Bem, e os incrementos são os mesmos. Zero graus Celsius será igual a quanto em Kelvin? Uma alteração de um grau Celsius corresponde a uma alteração de um Kelvin. A escala numérica mantém-se. Há apenas uma deslocação. Então, zero graus Celsius será igual a mais 273 Kelvin. Cinco graus Celsius será igual a mais 278. 10 graus Celsius será igual a mais 283 Kelvin. Assim, temos a noção de que 5 e 10 graus Celsius não são valores assim tão diferentes um do outro. Em geral, se quisermos converter graus Celsius em Kelvin, basta somar 273. Então, 30 graus Celsius é igual a quanto? 30 graus Celsius. Desenhei os 5 e os 10 graus demasiado para a direita. Estão demasiado próximos dos 100 graus. 30 fica mais ou menos aqui. Será igual a 303 Kelvin. Isto é igual a 303 Kelvin. Muito bem. Então, agora, a temperatura. Era isso que queríamos saber para escrever aqui. Podemos incluir este valor, 303 Kelvin. Agora temos de determinar qual a unidade, qual a constante que vamos usar. Escrevi algumas mais abaixo. Lembrem-se, os nossos valores estão em atmosferas e em litros. Então, escrevi algumas versões do R aqui em baixo. Portanto, no nosso caso, temos atmosferas e litros. Mas, no denominador, vamos ter sempre mols e Kelvin. Estas unidades vão estar sempre presentes. Então, devemos usar esta constante de proporcionalidade. R é igual a 0,082 litros vezes atmosferas sobre mols vezes litros. Vou escrever isto. Ou melhor, vou escrever novamente toda a equação. 2 atmosferas. 2 atmosferas vezes 2 litros é igual a N vezes... A minha memória é péssima. Vezes 0,082 litros vezes atmosferas sobre mols vezes Kelvin vezes 303 Kelvin. Muito bem. Vamos ver o que podemos fazer. Vamos ver se as unidades batem certo. Quando fazemos análise dimensional, podemos tratar as unidades como se fossem números. Então, se dividirmos ambos os membros desta equação por atmosferas, as atmosferas cancelam. Se dividirmos ambos os membros desta equação por litros, os litros cancelam. Temos Kelvin no numerador e Kelvin no denominador. Cancelam. E ficamos com 2 vezes 2 é igual a N vezes 0,082 vezes... Vezes 303 vezes 1, a dividir por mol. Para resolver esta equação em ordem N, o número de mols, o que fazemos? Dividimos ambos os membros da equação por este valor entre parênteses, certo? Então, obtemos... Vou escrever isto. Obtemos 4, 2 vezes 2 é igual a 4. 4 a dividir por 0,082 e por 303. Apenas estou a tirar isto daqui e a colocá-lo do lado esquerdo da equação. Dividimos ambos os membros por este valor. Dividir por 1 sobre mol é o mesmo que multiplicar por mol. Mols. E isto é igual a N. Estamos no bom caminho. As unidades estão corretas. Vamos obter o valor de N em mols. Só temos de usar a calculadora e fazer as contas para sabermos quantas mols temos. Então, temos 4 a dividir por 0,082 é igual a isto. A dividir por 303 é igual a 0,161, se quisermos incluir vários algarismos, mas podemos rondar o valor. N é igual a 0,16 mol de H2. Este valor é o número exato de mols de moléculas de hidrogênio, mas se o multiplicarmos por 6,02 vezes 10 elevado a 23, obtemos o número total de moléculas. E, claro, se quiséssemos saber a massa de hidrogênio que temos, bastava fazermos o seguinte. Qual é a massa de 1 mol de H2? Então, uma molécula de H2, a massa de 1 átomo de hidrogênio é 1. A massa atómica relativa do H é 1. A massa de 2 átomos, uma vez que temos a sua forma molecular, é 2. A massa molecular relativa do H2 é 2. Então, uma mol de H2 terá uma massa igual a 2 gramas, certo? Neste caso, temos 0,16 mols. Para convertermos este valor em gramas, bem, não precisamos de usar a calculadora. No caso destas moléculas de hidrogênio gasoso, a massa será igual a 0,32 gramas. É só multiplicar por 2, porque cada mol tem uma massa de 2 gramas. Bem, espero que tenham achado este vídeo útil. Vamos fazer muitos mais exercícios semelhantes a este. Acho que os cálculos são muito simples, mas o que torna isto um pouco intimidante são as unidades. Temos de usar as unidades corretas e não usar metros cúbicos em vez de litros ou kilopascais em vez de atmosferas. Vou tentar fazer vários exercícios para usarmos as diferentes unidades e escolhermos as constantes apropriadamente. E assim, vamos para o nosso movimento. Vamos ver o próximo vídeo. Tivemos a estação. A CIDADE NO BRASIL